Oi gente, eu sou a doutora Michele Sandro, sou médica veterinária responsável pela clínica veterinária Pet Pillow e finalmente estamos chegando ao final do ano e o tão sonhado verão. Essa é uma época em que todo mundo viaja, seja só para as festas ou para as férias e a gente não pode esquecer dos nossos peludos, não é verdade? Tanto os cães quanto os gatos, muitas vezes eles vão viajar com a gente. O que eu recomendo para vocês? Primeira coisa, procurem o veterinário antes de viajar. Façam uma consulta para ter certeza que o seu cão e o seu gato está saudável, está com as vacinas em dia, com o vermífago em dia e principalmente com as medicações anti-pulgas e anti-carrapatos que tem muito no verão. Uma vez isso feito, eu aconselho vocês a levarem os remédios mais necessários. Por exemplo, converse com o seu veterinário. Se o seu cachorro costuma ter problema de pele, leva um remédio para isso ou um shampoo para ajudá-lo lá. Se o seu animal tem facilmente gastroenterites, vómitos, diarreia, procure levar esses remédios. Então, faça uma farmacinha do seu cachorro e do seu gato. É mais difícil levar um gato, lembrando que os gatos são muito apegados ao ambiente, então, às vezes, vale a pena deixar o gato em casa e alguém que cuide dele vai ser menos estressante do que levá-lo com vocês. Mas, se eles forem, tanto os cães quanto os gatos, procurem levar uma malinha, uma farmacinha com os remédios mais importantes. Evitem mudanças radicais, gente. Não é porque a gente vai viajar e que a gente vai para outro lugar, que a gente quer comer coisas diferentes, que os cachorros vão fazer a mesma coisa, os gatos. Então, procurem manter a mesma dieta que vocês mantêm em casa, na viagem. O mesmo ritmo, os passeios, a água à disposição, para que eles não se sintam assustados, afrontados e nem sejam sujeitos a coisas ameaçadoras. Um cachorro que nunca passeia, não vai para uma montanha, ele vai ficar assustado. Então, procurar manter os mesmos hábitos para que as férias sejam prazerosas para todos. É muito legal levar, procurem lugares pet-friendly, que é sempre menos estressante também para vocês, quando vocês sabem que os animais são bem-vindos nesses hotéis, bares, restaurantes, enfim. Qualquer lugar, hoje em dia, é muito comum. Então, vale a pena, sim, os animais ficam muito felizes, principalmente os cachorros. Os gatos, minha dica, se puder, deixem eles em casa, porque eles ficam mais felizes lá. Gente, boa viagem, boas férias, levem seus pets, eles vão adorar.